Música Comunidade Bebono, custo-governo, radia Estrada. Mas que dê-lhe se a capital nação Timor-Leste, mas a comunidade continua a ler e quando o desenvolvimento de infraestrutura, Lio-Lio Estrada não vemos, também a parte é balão, condição Estrada A, Lio-Estrada Sira e a área rural. Situação que acontece e a Estrada direção, Bebono, não é o clara, de que a comunidade sempre a ler e quando a condição Estrada, também dificulta o movimento transporte público. Nós preocupamos que a Estrada não se abençoe, mas o governo não se abençoe, mas agora não se abençoe. Agora, nós queremos que a gente não se abençoe, mas não se abençoe. Nós não se abençoe, mas a gente não se abençoe. Estrada nunca se abençoe, mas não se abençoe. Estrada não se abençoe, mas não se abençoe. Estrada não se abençoe? Obrigado, pessoal. Eu não quero mais falar sobre isso, mas não é muito importante. Além da estrada de estrada de estrada de microlet 013, os anos de imitamento de casa na farmácia, que dificulta a movimentação de comunidade. Equipe Cobertura, GmN. Vendedor Balong continua a Ribaraka e a trotuar letra de avanmo. Situação não é apontada se a Ribaraka e a trotuar letra de estrada de estrada de estrada de estrada de 013. O governo tem atividade de negócio, mas o vendedor já cumpre o regulamento por razão necessária de uma cobrinha. Mas o vendedor Nazário Pinto pronto coopera sobre o Baracane, mas o governo cria condição. O governo tem atividade de negócio e sustenta a família Malarã. O governo tem atividade de negócio, mas o governo tem atividade de negócio e sustenta a família Malarã. O governo tem atividade de negócio e sustenta a família Malarã.